As tarifas de cartões de crédito em terras brasileiras estão entre as mais altas do mundo. Por mais que se tente mudando regras e incentivando a concorrência, empresas e comerciantes de um modo geral amagam taxas salgadas sem alívio para o bolso. O cidadão que rala duro é obrigado a deixar uma bela fatia de seu trabalho somente para garantir uma transação em que a rede bancária entra apenas como intermediária, mamando nos lucros, sem fazer muito esforço. Olho no olho, entender por que isso é tão difícil ser modificado para chegar perto de padrões que se exerce em nações que defendem com mais vigor o setor produtivo requer conhecimento do que significa o lobby dos bancos, sempre generosos nas doações e apoio a parlamentares capazes de defender o interesse deles. Por essas e outras é que se torna muito importante observar os políticos.